E aí meus gamers, beleza? Você está assistindo mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos E algum tempo atrás nosso amigo, grande amigo Raph Jogos PC Desafiou a gente a uma corrente, um desafio De você jogar um FPS e dar 5 kills de faca, cara Cara, dependendo da pessoa que joga isso Pode ser um pouco difícil dependendo do jogo também Mas no nosso time aqui do Jogos Perdidos Eu posso contar com o meu amigo Gessé que é especialista em FPS Então eu vou deixar nas mãos dele para cumprir esse desafio E queria agradecer ao nosso amigo Raph também Por ter chamado a gente para participar dessa corrente Eu estou muito honrado E fique agora com o vídeo aí E também se você quiser se inscreve no canal do nosso amigo Raph Eu convido você meu amigo Vai lá no canal do Raph, se inscreve lá Uma pessoa muito de gente boa Ele traz vídeos aí toda semana, cara De FPS, você que gosta de jogos de tiro, cara Dá uma passada lá, dá uma força para o nosso amigo Raph Ok? Muito obrigado, Raph O link do Raph está na descrição do vídeo E vamos que vamos para mais uma jogatina, galera Ah, aqui tem que escolher? Tanto faz, mano Não, sai e entra de novo Então demora estranho Não, não, vai Logo, logo vai entrar já Mano, esse melhor carinho Sombra, velho É o Sombra do Ratinho Beleza, vamos embora Tá bom, fecha Fecha e entra de novo Só para o próximo mapa Galpão, todo mundo está voltando no Galpão É o mesmo mapa, né O Galpão Cara, que da hora, mano Você estava no hospital? Não, no hospital que você estava Ou não? Não, o hospital foi antes disso Você tem a ideia de querer gravar Ah, é verdade, é verdade É verdade Mano, tem como trocar de arma? Tem como trocar de arma Uma super metralhadora Eu peguei Essa super metralhadora é minha, velho Vai, velho É só fechar lá em cima Tem que fechar lá em cima Não, já vai voltar para a fase 10 segundos para a próxima partida Beleza, beleza Você tem que prestar atenção Nunca jogou CS GO Não, CS GO nunca joguei Nunca jogou CS GO Não, não E CS 1.0 Também não E 1.6 Eu lembro que eu jogava na época da escola, cara Mas faz muito tempo, é Quem nunca varou Varou não, né Pulou, saiu da escola Ó a espada dele é milenar, ó É, espada louca Vamos matar um carinha aqui Eu vi um carinha aqui, velho Eu vi um carinha aqui, mano Nossa Que? Eu explodi, mano Me explodiram, velho Granadeiro, mano Ah, filho da puta Vamos embora Espadinha Espadinha é faca, que você não sabe Uma faca grande Bem amolada Um pegou nas costas, que beleza Olha lá Ih, é fácil, né Ih, perdeu o kill Isso, né Meu da puta O cara pegou o meu kill, mano Cadê aqui, caraca? É, os caras tem que se mexer Não pode ficar muito parado Nesse jogo aí É o Sombra, mano É o Sombra, rapaz Não, é pontuação, mano Nossa, achei que os caras estavam matando por segundo, mano Também é muita coisa Uh, pegou de jeito Pegou de jeito Passou a faca Ó, assistência vale, não vale? Eu não sei, cara Eu peguei assistência, mano Vai matando aí, cara Se der mais de cinco, beleza Passa a faca, passa a faca Ah, filha da puta se escondeu Ah, quase matei, velho Mas também, dois contra um, você quer o que? Ah, tem dia que eu vou cinco Ô, louco, mano Ó, louco, mano Ó, os bichão, velho Ó, o bichão bem vivo Tem um carinha aqui, ó Tem um carinha aqui, mano Ah, ele morreu aqui, velho Aí, ó Aí Chora aqui pro carinha da espada Pro Sombra do Ratinho Ele cansou, o Ratinho pagava mal Agora ele foi jogar FPS, mano Ele virou ninja, assassino Ó, o bichão aí, ó Ah, querendo, querendo acampar? Vai, Debolina Hum, caraca Vai de novo Vai de novo Vou cair fora Mano, quase matei o tanque Pareceu ali, velho É, é verdade Por que o tanque tem que ser grande, mano? Pior que eu já joguei de tanque, cara E a vida dele fica voltando Fica regenerando ainda? Regenerando, é Muita covardia isso Ah, o cara me pegou Um dia do caça, outro do caçador Ó, até rimou Ó, rimou de novo Você matou quanto aí, Gissé? 159 É pontuação isso aí, mano Aí, ó Nossa, mano O cara, o cara, tipo, tá No em vão, mano Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Ah, o cara ia atrás de mim, mano Ah não, ele pulou pra trás de mim, cara Caraca, moleque É o desafio do Apis aí Já tá virando Garou o game play pra experimentar e já virou desafio. Já virou desafio tudo. E os caras, tipo, mó covardes, não sai da toca, ó. Pegou, pegou de jeito, pegou de jeito. Ae! Olha lá de game, foi pra vala agora, hein. Quanto que mostra ali, mano? Abates, sei lá, mano, acho que eu... Foi bem mais do que 5, mano, eu acho que eu vou ter que colocar um contador ali, ó. Vai, vai ter que contar um contador ali, mano. Olha o outro aí, olha o outro! Ae, bateu o demoníbo! Demoníbo! Mano, era um ninja aquele cara ali. Caraca, e muitas mortes de uma vez, mano. Vamos pegar o kill. Sempre pega uns carinha na base aqui, olha. O carinha fica meio visível, né, quando chega perto dos caras. É. Também se não é... Uh! Mas eu morri na explosão, né? Cara, acho que foi um granadeiro. Cala, filho da puta aí do tanque, olha. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Você gosta de jogar um stealth, hein, jovem? Cara, é da hora, mano. Ah, eu morri como, velho? Será que foi o carinha da... Ah, não, com esses carinha aí. Esse aí eu fui furioso. Também nível 9, tô no nível 2 ainda. Ele é furioso, gente. Ai, furiosa. Eu não sei, ele tem uma habilidade especial, acho que ele dá um berserker, uma coisa assim. Ele fica furioso. Não sei. Não sei como é que faz isso. Vou vazar, vou vazar, vou vazar. Cara, você toma um tiro assim, dá até uma aflição, cara. Uh, sem vergonha. Conseguiu voltar. Há tempo, hein, cara. Será que eu encontro o sniper aqui, mano? Os snipers ficam tudo em cima, cara. Você vai pegar o boi aí. É a toca dos malucos. A quadrilha do aludondô, assim. Olha, cadê, cadê, cadê o povo de vermelho? Aí, ó. Cara, ele deixa, ele é tipo maruto, cara. Ele deixa uns esquemas, mano. Ele deixa uma sombra, né? É. Caramba. É o sombra. Ele deixa sombra. É o sombra, né, velho? Nada mais justo que o nome. Caramba, tipo, você fica lá tentando matar aquele espectro lá, mas ele já tá longe, cara. Isso aí me lembra aquele rapaz lá. Aê, matei o Guilherzito! Ah, não. Não é o Guilherzito, não. Cara, ele... Sabe o que ele me lembra? Ele lembra aquele... Aquele xalim do... Xalim? É o xalim, ele deixou... Paladins, né? Do Paladins, isso. Ele deixou os espectros. Ó o bichão, ó. Ó o bichão aí, ó. Ó o bichão aí, ó. Ó o bichão. Ah, mano. O cara se sentou as três espadadas nele, cara. Acho que não pegou as espadadas, mano. Ô, louco, mano. Faltava, ele. Faltava, mano. Mano, eu já matei umas galera aí, hein, velho. Acho que já foi aí. Vamo ver, acho que não tem jeito de ver lá no finalzinho lá. Vamos descuíldo. Os caras não estão tirando por quê, velho? Mata o tanque, mata o tanque, mata o tanque. Ai, ai, ai. Aizíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí. É da égua, velho, velho, velho. Olha, tem ó. Furioso, ó, furioso, ó. Pega o Furioso, matou. Ah é, mais um. Default. Tem um cara aí aqui, mano Caramba, os caras tão mótipo Ó, quase Robô tua kill Eu não ia matar mesmo Tô muito longe pra matar Se fosse o senhor, eu dava um de Assassin's Creed Ficava aí em cima, ó, se jogava em cima do cara e pau E pau Ui Olha os caras tão me vendo, mano, tô invisível Aí, ó Aí O cara me viu, mano Os caras devem estar comentando lá Tem um carinha lá que tá invisível Que tá lá, em tal lugar que tá lá Vai lá, vai matar Ele deve estar jogando de grupo, né Deve estar Com cal Ó, tem um carinha ali, ó O time que vocês estão ganhando, ó 515, 516, pronto Ó, o Rodguinho aí, ó Matou de novo Ah, assistência, mano Assistência não vale Assistência não vale Assistência não vale Tem que ser kill Mano, parece que tem um lugar ali que fica matando aos poucos, velho Aqui no meião, ó Será que é alguma coisa deles? Eu acho que é território deles, ó Tá ligado a ladrinho aí, cara Pega, pega, pega Aê de jeito Ah, ué, de jeito Default, ó Caraca Marcelo tá até com o solo. Tá faltando um minuto, tá faltando um minuto. Tá pra matar bastante. Mano, eu acho que tem que ficar aqui, né, velho. Não sei, mano. Acho que é território dele, sei. Pode ser. Mas ele não tá matando você. Assistência. Matou de novo. Olha lá, tem que... É tipo capturar bandeira, mano. Será? Eu não tô entendendo isso aí. Eu acho que é pontuação, não é? Mas eu acho que é captura de bandeira. Tá tocando a musiquinha de final, velho. É. Falta um minuto. Uns queto segundos. Acabando, tá acabando. Nossa, mano. Só tá com 40 de vida. Pega alguma coisa aí pra restaurar isso. Se não, um tiro que eles dão já era, velho. Mas tem que ir lá na base, né? É, meu amigo, é a minha. Relaje. Aê, garoto. Mortou. A vida dele é bem baixa, né? É, porque é um cara saciro. Você queria o quê também, né, velho? O Tunk é realmente mais óbvio. É, mas o Tunk não dá dano. Toma, rapaz. Ah, o cara me pegou como, velho? Ele viu, mano. Estão curiosos. Estão curiosos com a sua skill. Eu acho que ele acertou você aí. Estão curiosos com o cara aí, ó. Vamos ver aqui por trás, ó. Pegou, ó. Aê! Eu acredito, eu acredito que deve ter matado bem mais do que sim. Ah, eu acho que sim, né, velho? Deixa eu ver, Marcelo, Geseca... Olha lá, o segundo lugar, ó. 14! 14 é barro. 14 e 12 mortes, mas só de espada, velho. Tá certo. É. Matei 14 e morri 12. Nada mais que justo. Cara, desafia alguém aí, mano. Tem o nosso desafio, tá? Tem que desafiar? Aham, desafia quem que vai desafiar. Quem que vai desafiar? Quem? Mexa a boca de louco. A Zoe. A gente vai desafiar a Zoe pra gravar esse lance aí, ó. O Waffner foi desafiado? O Waffner... Waffner não, o Waffner também. Não, o Waffner também. A Zoe e o Waffner. A Zoe e o Waffner. A Zoe do canal Zoe. E o Waffner do canal Waffnerdorf. Tela dos Games. Tela dos Games. Waffnerdorf é o nome dele. Isso, garoto. E aí fica por aí mesmo, né, Geseca? Cara, se você gostou dessa gameplay, dá um like. Um like é um dedinho pra cima, não um dedinho pra baixo. Dê um dedinho pra cima. É um... É... A gente foi gravar um... Experimentando o Jogo. E já fez um desafio aí, já. Já fez um desafio. Olha que coisa boa, velho. Beleza. Beleza? Despede aí, Geseca. Cara, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou... Não, não é não? Dá não. Dá não, beleza. Deixa eu pular a cara aí, ó. Ah, deixa eu pular a cara lá. Já começou. É, despede. Falou, galera. Fique com tudo. Tchau, tchau.